A TV Novo Momento hoje conversa com o Ayres Ribeiro, que ele é presidente do Sindicato de Servidores de Americana e Novo Dessa e presidente da Federação dos Sindicatos dos Servidores Municipais, que hoje tem 95 sindicatos filiados. Ayres, após 20 anos você está deixando a presidência do sindicato. Qual a sua maior marca? Bom, primeiramente estamos deixando um sindicato organizado, estruturado, um sindicato com mais de 4 mil servidores associados, combativo, sindicato atuante, não só a nível de município, mas também a nível de estado, tanto que nos deu, nos galgou, nos deu condições de ocupar hoje o cargo de presidência de uma federação. Então, os servidores de Americana hoje têm um sindicato representativo e forte. Eu acho que esse é o maior que a gente pode deixar para os trabalhadores. Certo. O que você não fez como presidente que você gostaria de ter feito? São dois projetos que eu não consegui. Um projeto que seria a implantação de uma cooperativa de crédito para os trabalhadores, que nós não conseguimos desenvolver. E também um conjunto habitacional para os trabalhadores. São esses dois projetos que nós não conseguimos completar durante esses mandatos que nós tivemos. Certo. Agora você vai se dedicar mais à federação dos sindicatos. Qual é a sua meta para essa federação nos próximos anos? Nossa federação nasceu em 2006. Éramos apenas 14 sindicatos. Hoje nós somos 95. O nosso maior desafio é organizar o setor no estado de São Paulo inteiro. Onde municípios que não têm sindicato nós estamos constituindo. Municípios que já têm nós estamos organizando. Nós estamos montando uma estrutura de apoio jurídico, logístico, de apoio de formação, para que o dirigente sindical possa representar bem o seu servidor público. Onde não tem sindicato nós estamos indo lá representar os trabalhadores, negociando com as administrações. Esse é o papel fundamental nosso enquanto dirigente de uma federação. Organizar o estado de São Paulo. mais de um milhão de trabalhadores que precisa de uma boa representação para ser valorizado, para ser respeitado. Então, o nosso trabalho, nesses próximos anos, é organizar o estado de São Paulo inteiro. Nós temos hoje aproximadamente 130 municípios que já são atendidos pela federação, num total de 645. Então, nós temos muito campo para atuar ainda. Certo. Bom, vocês criaram recentemente a Confederação Nacional dos Sindicatos. Como está esse movimento? É mais um desafio, que nós estamos aí à frente. Nós juntamos três federações, a Federação do Mato Grosso, a Federação de São Paulo e a Federação do Espírito Santo. Juntamos e formamos uma confederação a nível nacional. É o mesmo trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui no estado de São Paulo. Nós vamos desenvolver a nível de nação. organizar os estados, as federações nos estados e as federações organizar os sindicatos em cada município do Brasil todo. Então, nós temos aí, nos próximos 10, 20 anos, muito trabalho para ser feito para organizar todo esse setor a nível nacional. É um desafio e nós estamos aí para assumir esse desafio e organizar todo esse setor. Certo. Essa confederação, ela já vai estar oficializada a partir de como? Ela foi fundada no final do ano passado, a documentação já está em cartório em Brasília. Já vamos encaminhar o Ministério do Trabalho para o devido registro. Eu espero que até o final desse ano já saia o registro, para o ano que vem a gente começar o trabalho. Então, primeiro eu estou deixando o sindicato de Americana, estou organizando a federação. Quando ela estiver devidamente estruturada até o final desse ano, a gente vai para um novo desafio a nível nacional, que é montar uma estrutura gigantesca no Brasil todo. Então, muito trabalho pela frente. Certo. A TV Novo Momento fica por aqui. Ayrus, muito obrigada pela entrevista. Deu aí um cinco minutinho?